Caviar com rapadura Esse homem é uma loucura em minha vida Perco o juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Esse homem me faz todas as vontades Me faz mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã, de manhã Viver por você é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Caviar com rapadura Essa mulher é uma loucura em minha vida Perco o juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Essa mulher me faz todas as vontades Faz ser homem de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louco por ela A minha vida é toda dela Ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que prazer É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã Na manhã De manhã Viver por viver É mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Todo azul Todo azul Viver por viver Viver por você É mais que prazer É como orvalho numa rosa Em cada manhã Na manhã De manhã Viver por você É mais que querer É toda a luz do sol surgindo no horizonte azul